Vá dormir, vá dormir, está com sono Vai sonhar, ó meu anjo Vou sentir, vou sentir o teu cheiro daqui Quando for na gota, quero vê-la sorrir Quero ter, quero ter, quero ter os teus beijos Te tocar em silêncio Quando o sol, quando o sol ou a lua sumir Vai saber que fui eu quem passou por aqui Como um arco-íris, valorei o meu viver Lembro dos seus beijos, sempre há vida pra ser Você me fez homem, vencido ao que é paixão Nunca mais eu sofri de solidão Como um arco-íris, valorei o meu viver Lembro dos seus beijos, sempre há vida pra ser Você me fez homem, vencido ao que é paixão Nunca mais eu sofri de solidão Amigo 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 Amigos Amigo 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 Obrigado.